Na Semana do Índio, Esses povos indígenas, eles vêm sendo acuados no seu território. As ameaças sobre os povos nativos, que escolheram viver em regiões remotas da Amazônia Brasileira. Essa opção deles foi por traumas no passado. Muitos relatam o medo do homem branco, o medo dos agentes externos da sua sociedade. Esses movimentos da sociedade nacional, com as suas estradas hidroelétricas, são elementos extremamente contrários aos interesses dos povos indígenas. Índios Isolados, em Fuga pela Vida. Documentário inédito. Sábado, 11 da noite.